Por que que 90% mais? Por que que mais de 90% de quem tenta investir não consegue? Por que que mais de 90% das pessoas que tentam investir com clareza, com tranquilidade não conseguem? Porque elas têm opções demais, têm excesso de opções, têm excesso de informação e a gente acha que para conseguir fazer alguma coisa bem a gente precisa de sempre mais informação, mais informação. A gente fica acompanhando notícias do mercado financeiro para estar atualizado, para saber mais sobre o mercado financeiro. Isso só atrapalha, isso gera uma obesidade mental absurda e a gente não consegue agir, não sabe o que tem que fazer. Cada um diz uma coisa e você fica lá no meio daquele tiroteio cheio de bala perdida, perdido, confuso. Por que? Porque você está exposto a diversas possibilidades. Quando que surge a clareza? Quando que surge a certeza do que você tem que fazer? A certeza do caminho certo a seguir. Quando que surge? Isso surge quando você se expõe a menos possibilidades. Existem dezenas de investimentos que podem ser feitos. Em quantos investimentos, em quantos tipos de investimentos, um investidor sempre em alta coloca o seu dinheiro? Cinco. Nada mais. Cinco tipos de investimentos. O fato de eu podar outras possibilidades me dá certeza e clareza. Por que eu invisto só em cinco? Porque eu sei que esses cinco dão resultado, independente da direção da bolsa. Então, quando eu pego todo aquele monte de possibilidades e começo a estreitar isso, estreitar, 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 me sobram só os poucos e bons. E eu vou lá e invisto nisso e tenho resultado. Porque dezenas de possibilidades, tem poucas coisas que realmente dão resultado. E eu foco só no que dá resultado. E no que eu tenho margem de segurança também.